você sempre vai estar certo, a sua crença tem que ser comprovada e você vai achar argumentos incríveis para poder comprovar a sua crença. Após superar nossas crenças limitantes e assumir nossa consciência de ser, existe um período gestacional para a criação da nossa realidade? Sim, querido, tudo na vida tem o princípio de rir. Ele já respondeu, né? É, tudo tem o tempo de gestação, assim como um filho, um gato, cada um tem uma coisa, uma semente que você planta não é lei do pá, entende? A criação, ela acontece num período, porque senão seria também muito chato, imagina, eu quero, eu tenho consciência de ser pá. A frase que você usou aí é muito interessante, quando assumir nossa consciência de ser. Nesse momento você já é. Você quer ver um exemplo? Engravida uma pessoa. Neste momento que você engravidou e você tem consciência de que você é pai, você já é pai, mas a criança ainda não nasceu. Mas demora um tempo até vir. E todos os desejos, todos os seus sonhos, toda a sua realidade também. Por quê? Porque nós vivemos entre 8 bilhões de pessoas que estão cocriando ao mesmo tempo. E o que que acontece? O mundo vai se modificar e mexer pra que isso aconteça pra você. Você vai atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões. Não existe lei do pá. Eu brinco que a lei da atração que as pessoas falam é a lei do pá. Eu penso e pá. Eu sinto e pá. E aquilo acontece, manifesta lá na minha garagem. Não existe isso. Graças a Deus. Existe todo um processo lindo de cocriação, e que cada coisa que nós não sabemos como funciona, nem precisa, porque deixa isso com Deus, deixa isso com o universo. Como vai acontecer, não é problema seu. Você precisa saber o que você quer e ter consciência de sê-lo. E assim sucederá. Você vai atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões, que vão atrair tudo pra que você realize o seu desejo. Mas tudo tem um tempo gestacional. É isso aí. Isso aí. Tem uma questão que eu gostaria de comentar aqui com vocês também, que é logo quando surge essa questão sobre a crença. Então, beleza, você identificou, né? Você identificou. Eu tenho crença. Como que eu faço pra superar? Eu vou mostrar pra vocês. É o seguinte. Então, nessa parte aqui eu explico as melhores formas, né? E a primeira forma, na minha concepção, é o questionamento. Então, como a gente tá falando aqui, essas crenças, elas vêm, na maioria das vezes, na infância, né? A maioria delas, as mais fortes, normalmente vêm na infância. Então, não é uma coisa que você vai quebrar de uma hora pra outra, tá? Ela começa com um questionamento. Ou seja, você perceber que ela não faz sentido. Eu até falo aqui, olha, toda mudança de paradigma começa assim. Aí eu dou o exemplo, olha. A mulher foi feita pra ficar em casa e não trabalhar fora. Isso já não foi um paradigma? Isso foi um paradigma. Uma crença. Como é que foi quebrada essa crença? O primeiro passo, qual que foi a primeira coisa que precisou acontecer? Foi alguém olhar e falar assim, opa, isso não faz sentido. Os negros, antigamente, pô, negro, escravo. Como é que começou tudo pro negro não ser mais escravo? Com alguém virando e falando, opa, não faz sentido. E sabe por que isso é importante? Aí, esse exemplo aqui mostra a importância desse questionamento, tá? O que isso aqui ilustra? A crença é como se fosse o tampo dessa mesa aí. Só que essa crença, ela tem pés. Ou seja, ela não vem aí do nada. Ela tem uma base sólida. Como os meus falaram. Você vai argumentar. Você vai brigar por essa crença. Você tem... Pô, não. Eu penso assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, existem razões ali. Então, você não quebra essa crença do nada. Imagina como é que você faz. Pô, eu quero derrubar o tampo dessa mesa. O que eu faço? Eu vou e dou uma martelada no pé da mesa? Não. Eu vou desafrouxando. Eu vou desparafusando os pés dela. Então, um primeiro passo pra você... Você já percebeu que você tem uma crença. Qual que é o primeiro passo? Você pergunta assim, olha, racionalmente, tá? Por que que não faz sentido isso? Então, por exemplo. Poxa, eu penso que... Quem é fiel a Deus não pode ser rico. Eu tenho essa crença. Aí eu pergunto, pô, por que que isso não faz sentido, hein? Por que que não faz sentido, hein? Eu perguntei três vezes por que não faz sentido. Eu falo assim, pô, peraí. Tinha Jó, né, só? Jó, rico, era fiel a Deus. Pô, mas tinha lá também o outro fulano, né? Ele também era rico, era fiel a Deus. Pô, teve também fulano. Olha, teve esse, teve esse. Aí, conscientemente, você já começa. Não é que você acabou com a crença, aí não. Mas você já deu uma... Peraí, isso. Esse negócio tá esquisito, viu? Esse é o primeiro passo. Algumas crenças, só com esse questionamento, se elas forem mais rasas, vamos dizer assim, você já elimina, né? Mas as que são mais profundas, as que têm mais emoção envolvida, você vai precisar fazer mais coisas. Mas, só pra ficar claro, um passo um, questionar por que que essa crença não faz sentido. Sensacional. Lembra daquele exemplo que eu dei antes, sobre eu começar a ler um livro e não concluía? Depois, eu não no meu quarto, brabo comigo, eu me questionei. Isso não é normal. Porque outras pessoas começam e terminam. Por que que isso tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo de errado? Eu já entendia sobre essa questão de crença e tal, só que isso ainda tava inconsciente, trabalhando um loop inconsciente, trabalhando em cima pra sempre validar essa crença antiga. Então, eu me questionei sobre. O grande problema dessas crenças é que elas são uma certeza que você tem. E tudo que você tem muita certeza, você não questiona. Então, se você não parar pra analisar a sua própria vida, todos os seus resultados, você vai ter certeza de tudo. Quem é que sempre vence as discussões que você tem com qualquer pessoa que seja? Aí você vai responder. Eu. Por quê? Porque você sempre vai estar certo. A sua crença, ela tem que ser comprovada. E você vai achar argumentos incríveis pra poder comprovar a sua crença. Só que se você não questionar, se você não sair, e olha, isso foi libertador pra mim também. Uma das primeiras coisas que me fez sair do automatismo foi ouvir o grande mestre Lair Ribeiro falando assim comigo. Questione tudo. Absolutamente tudo. Eu peguei aquilo, literalmente, comecei. Eu questionava até assim. Por que eu uso sabonete? Por que se usa hoje? Por que os índios não usam? Por que eles usavam? Como é que faziam pra tomar banho? Eu comecei que, sabe, virou a nóia de tudo. No início foi tudo. Por que usa shampoo? Por que não sei o quê? E por que isso? Por que eu tomo água? Por que a gente usa filtro? Por que que tudo? Tudo. Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu tô sempre procrastinando? Por que eu fico pulando de uma coisa pra outra? Tudo. Questiona tudo. Fica o louco do questionamento. Você vai chegar um momento onde você vai achar um monte de merda que você faz que não faz sentido nenhum, mas você repete. Sem questionar. Você nem sabe por que faz, mas tá fazendo. E aí você vai começando a mudar certas coisas. Você tem que estar questionando porque questionar faz com que você esteja consciente. Quando você não questiona, você está agindo no automatismo. Ou seja, você não para pra pensar. Você apenas reflete. Qual a diferença entre refletir e pensar? Pensar é criativo. É do qual você é feito. Imagem semelhante do criador. Você é um ser que cria tudo na sua vida. Através da imaginação, você vai criar, você vai pensar. É questionador. Pensar é questionador. Você pensa, você cria, você pode fazer o que você quiser. Quando você reflete, é como um espelho. O espelho, ele não cria. Ele só reflete uma imagem pronta na frente dele. E essa imagem pronta que você está refletindo, talvez foi colocada lá no seu tataravô. Nem é teu. Entende? E você está fazendo. Tem até uma historinha que eu falo no meu livro, pra quem não conhece o livro, Segredos da Vida, as Regras do Jogo. Eu explico sobre um casal. Eles casaram, recém-casados, chegaram na casa nova. E aí a esposa fazendo uma comida deliciosa pro marido. E ela pega um peixão lá, uma carne grandona, e parte no meio, em pedacinhos. É um pernil, né? Um pernil, acho que é. Aí parte no meio, e coloca no prato dele. E ele meio que olhou aquilo, achou estranho. Tipo, por que fazer isso? Vai esfriar a carne. Quanto mais pedaços menores, mais rápido esfria. E aí perguntou pra ela, por que você partiu antes de fazer? E tipo, não sei. Eu aprendi assim com a minha mãe. E foram até na mãe dela, perguntaram pra ela. A mãe dela disse, não sei, aprendi com a minha mãe. Perguntaram pra avó, amor, por que a senhora fazia assim? Não sei, aprendi com a minha mãe. Aí, no final de tudo, ela chegou na bisavó e perguntou, vó, por que a senhora fazia assim? Ué, porque na minha época, a panela era muito pequenininha, eu tinha que cortar a carne pra caber. Ou seja, ela repete um padrão da avó, da bisavó e nem sabe por quê. Porque não questionou, não entendeu exatamente por que que isso acontece. E se você não questionar, você não vai sair do lugar. A primeira coisa é o questionamento. Indomáveis.